Os caminhos do karma, os caminhos de Deus. Eu não falo sobre Richard Parker há tantos anos, então o que Mamadi lhe contou? Que você tinha uma história que me faria acreditar em Deus. Milhares de suricatos em uma ilha carnívora flutuante e ninguém jamais a viu? É, foi isso que eu falei. É, assim como com Deus, eu só vou lhe contar minha história. Você decidirá sozinho em que acreditar. Combinado? Então foi criado num zoológico. Nascido e criado. Meu pai era dono do zoológico. Olá, Richard Parker. Espetaculoso. Não deixem essas histórias e luzes bonitas enganarem vocês. Meninos, religião é escuridão. Eu fui o único que sobreviveu ao naufrágio. Estamos aqui porque um navio de carga japonês afundou no Pacífico. Uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu perdi minha família inteira. E não estamos nem perto de entender porque o navio afundou. É porque eu não sei. Eu estava dormindo, alguma coisa me acordou. Pode ter sido uma explosão, eu não tenho certeza. Aí o navio afundou. E com Deus faria isso? Por quê? Por que ele mandaria o próprio filho para sofrer pelos pecados de pessoas comuns? Porque ele nos ama. Deus fez seu filho semelhante a nós, humanos, para podermos compreendê-lo. Não podemos compreender Deus em toda a sua perfeição. Mas podemos compreender o filho de Deus e seu sofrimento como se fosse nosso irmão. E o Jack Parker? Não! 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 Você acha que esse tigre é seu amigo? Mas ele é um animal. Não, coleguinha! Quando você olha nos olhos dele, está vendo as suas próprias emoções refletidas de volta. Nada mais. Mas animais têm alma. Eu vi nos olhos dele. Não! Porra! Não! Quer deixá-lo marcado pelo resto da vida? Marcado? Ele vai ser um homem antes do que você imagina. E essa é uma lição da qual eu não quero que ele se esqueça. Os animais não pensam como nós pensamos. Não! Pessoas que se esquecem disso acabam mortas. Esse tigre não é seu amigo. Vem cá! Vem cá! Meu nome é Pi Patel. Eu estive em um naufrágio. Estou em um barco salvavidas sozinho. Um tigre. Por favor, mande ajuda. Meu! Você entendeu? Seu! Meu! No zoológico, alimentávamos nossos tigres em média com 5 quilos de carne por dia. Richard Parker vai ficar com fome logo. Aqui, Richard Parker. Tem água aqui pra você. Tigres são nadadores poderosos. E se ele ficar com fome o suficiente, eu acho que esse pedacinho de água entre nós não vai me proteger. Me desculpa. Quando você olha nos olhos dele, está vendo as suas próprias emoções repetidas de volta. Nada mais. Mas animais têm alma. Eu vi nos olhos dele. O que eu tô fazendo? Obrigado por ter vindo da forma de um peixe salvado nossas vidas. Nunca imaginei que um pedacinho de sombra pudesse me trazer tanta felicidade. Que algumas ferramentas, um balde, uma faca e um lápis se tornariam meus maiores tesouros. Bom que saber que o Richard Parker está aqui pudesse me trazer paz. Em horas como essa, eu me lembro que ele tem tão pouca experiência com o mundo real quanto eu. Nós dois fomos criados no zoológico pelo mesmo mestre. Agora nos tornamos órfãos, deixados pra encarar nosso mestre supremo juntos. Sem Richard Parker, eu já estaria morto agora. Meu medo dele me mantém alerta. Atender as necessidades dele me dá um propósito na vida. Tempestade, Richard Parker. Acima de tudo, não perca a esperança. Volvado, seja Deus! Senhor de todos os mundos, o compassivo, o misericordiado! Ah, meu Deus! Eu perdi minha família! Eu perdi tudo o que eu tinha! Eu me rendo! O que mais você quer? A gente tá morrendo, Richard Parker. Desculpa. Deus, eu me entrego a você. Sou o seu canal. O que vier depois, eu quero saber. Me mostre. Ninguém viu essa ilha flutuante desde então. Aquelas árvores não estão em nenhum livro sobre natureza. Durante o dia, aqueles lagos tinham água fresca. Mas de noite, algum processo químico transformava essa água em ácido. Ácido que dissolveu aqueles peixes. Que fazia os suricatos correrem para as árvores e Richard Parker correr para o barco. Tá, mas de onde veio o dente? Há anos antes, algum pobre coitado, assim como eu, deve ter se deparado com aquela ilha e, assim como eu, achou que poderia ficar lá para sempre. Mas tudo o que a ilha deu a ele de dia, ela levou de volta de noite. Eu vi como a minha vida teria terminado se eu ficasse na ilha. Sozinho e esquecido. Eu tinha que voltar para o mundo ou morrer tentando. Eu não podia ir embora sem ele, é claro. Seria como matá-lo. Eu sabia que ele não ia demorar. Richard Parker! Ainda assim, se eu não tivesse encontrado aquele lugar, eu teria morrido. E se eu não tivesse descoberto aquele dente, eu estaria perdido, sozinho para sempre. Até quando Deus parecia ter me abandonado, ele estava vigiando. Mesmo quando ele parecia indiferente ao meu sofrimento, estava vigiando. E quando eu perdi toda a esperança de ser salvo, ele me deu um descanso. E então me deu um sinal para continuar minha jornada. Quando cheguei à costa do México, eu me arrastei até a praia e caí na areia. Então Richard Parker tomou a dianteira. Ele esticou as pernas e andou pela praia. Na borda da floresta, ele parou. Eu tinha certeza de que ele olharia para mim, colaria suas orelhas na cabeça e rugeria. Que ele de alguma forma sinalizaria o fim do nosso relacionamento. Mas ele ficou só olhando para a floresta. E então Richard Parker, meu companheiro feroz, o ser terrível que me manteve vivo, desapareceu. Para sempre na minha vida. Eu chorei como uma criança. Não porque estava aliviado por ter sobrevivido, embora eu estivesse. Eu chorei porque Richard Parker me deixou sem nenhuma cerimônia. Partiu meu coração. Sabe, o meu pai estava certo. Richard Parker nunca me viu como um amigo. Depois de tudo que passamos juntos, ele nem olhou para trás. Mas eu acredito que havia mais nos olhos dele do que apenas o meu reflexo me olhando de volta. Eu sei disso. Eu senti. Mesmo que eu não possa provar. Olha, eu deixei tantas coisas para trás. Minha família, o zoológico, o índia, a Anandhi. Suponho que, no fim, a vida toda seja um processo de abrir mão. Mas o que sempre me doeu mais... Foi não ter um momento para dizer adeus. Eu nunca pude agradecer ao meu pai por tudo que eu aprendi com ele. Dizer a ele que sem suas lições... Eu nunca teria sobrevivido. Eu sei que Richard Parker é um tigre, mas eu devia ter dito... Acabou, nós sobrevivemos. Obrigado por salvar minha vida. Eu te amo, Richard Parker. Você sempre vai estar comigo. Que Deus esteja com você. Que Deus esteja com você.